Ele parei por cerca de sete dias, depois desse ataque já. Olha só a jogada do Abu, fintou bem, bateu na trave! Gol! Outro golaço do Internacional aqui no Beira-Rio, desta vez Abu, o nigeriano! Aos 32 minutos do segundo tempo. Cheio de confiança depois do Martin ter arriscado aquela pancada e acertado o ângulo do Douglas. Veja que o Abu consegue a finta, vai para o giro e bate muito forte outra vez. E agora de canhota, ela tocou na trave e entrou. Vira, vira do Inter aqui no Beira-Rio. O gol é de Abu, dois para o Inter, um para o Glória. É, uma bela girada. O, aiaio, oba, oba, oba. O, aiaio, oba, oba, oba. O, aiaio, oba, oba. Blacker Peas came to make it hotter We beat the fire stop Bubbling up just like lava Like lava Heating like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage up With hip hop mix up with summer With summer So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all So Blacker Peas will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Until we get y'all Say it Peter Piper picked peppers But child rock rhymes One, two, three, four, several times Heavy rotation played by every kind Radio station blessing every mind We cross the boundaries like every day We rock it, pop it, pop it, pop it Even the R in the bank We got, we got Tab magnifications Tab magnify like every day So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all So Blacker Peas will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Until we get y'all Say it Drop hot, hot, be my daily operation Gotta put in work in this crazy occupation Gotta keep it movin' That's the motivation Gotta ride the racing Keep a tight relation with my team Keep it movin' They're doin' it right I've been allowed every day till daylight That's the way things move in this monkey business Who took a old samba song and remixed me? Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu Um samba de preto veio Samba de preto tu Mais que nada We don't make you feel a hot The breeze and the wind is Eating up samba Sergio, play your piano Sergio, play your Yo, yo , yo Yeah, they go Piano-rano-rano-rano-rano-rano-rano Yeah, yeah Check it out Este samba que misto de uma...